Continuando então, vamos agora analisar o controller do Java, tá? Vamos abrir então aqui uma classe de controller Vamos abrir aqui o pessoa controller, por exemplo Pronto, então o pessoa controller tá aqui ele Ele tem lá os métodos que nós vamos disponibilizar via REST, né? Primeiramente nós temos ali o mapeamento, o caminho pra pessoa Lá em cima nós temos o módulo também Os importes, eles são fixos, tá? Aqui temos os métodos consultar lista, consultar objeto Inserir, alterar e excluir, tá? Muito bem Se você comparar esse pessoa controller com o banco controller É a mesma coisa, ok? Detalhe, né? Nós temos que gerar já com esse carinha aqui, ó Pra nós não termos problema com os assentos, né? Então o pessoa controller, ele nem tá com isso ainda, ó Tá? Mas no nosso template nós já temos que levar em conta A geração do request mapping dessa forma aqui, tá? Sabendo disso, vamos dar uma olhada aqui no nosso template Template, template do Java Java controller Nós temos então aqui, primeiramente, o texto da licença, né? Então, controller vinculado à tabela tal Nós temos lá o controller com o módulo Temos esses importes fixos aqui Daí nós temos alguns importes aqui que tem que levar ao módulo, né? O módulo e o nome da classe No caso aqui, aqui O módulo e o nome da classe de serviço, tá? Depois aqui embaixo nós passamos o path Que é o caminho que vai ser utilizado Pela aplicação pra consumir esse serviço, o REST Ele vai produzir isso daqui Isso aqui é fixo, né? Daí vem o nome da classe, né? Pessoa controller Banco controller Banco service Banco consulta lista E por aí vai O restante aqui É só você substituir basicamente O nome da classe em determinados lugares, ó Tá? Classe, 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 classe Classe O restante do código É igual É padrão, tá? Bem simples esse aqui Se nós viermos no controller Java Ou no Java controller, né? Olha só o tamanho do código dele, tá? Ele recebe o nome da tabela E recebe o módulo Daí ele substitui aqui O nome da tabela O nome do módulo, né? Table O nome da classe, né? Primeiramente Depois o nome da tabela Depois o nome do caminho E o módulo, tá? Substituir isso aí O controller vai ser gerado Sem nenhum problema, tá? Quando nós executamos anteriormente, né? O servidor Ele já gerou pra gente aqui no banco O banco controller Tá aqui ele, ó Banco controller Se você comparar esse cara aqui Com o banco controller que nós temos lá Ele é exatamente igual Tá? Porque é muito simples de gerar, né? Não tem muita lógica aqui Como eu falei pra você O módulo ali é o mais complicadinho O controller aí é, como dizem Mamão com açúcar Bem fácil mesmo, tá? Tá aí o banco controller Banco agência controller também Tranquilaço, ó Gerado E o pessoa controller também aqui Devidamente gerado Tá? Tem um termo de controle Você viu Bem simples Não tem segredo Tá?